Mais um vídeo de telespectador mostra o descaso de algumas pessoas em relação ao desperdício de água. As imagens foram enviadas por Marco Aurélio Matos, do bairro Castelo, em BH. Ele denuncia que um cano do prédio vizinho, na avenida Miguel Perrella, vive escorrendo água. Dizem que o problema dura a noite toda. Nós tentamos contato com o síndico do edifício, mas não tivemos um retorno. Faça como Marco Aurélio, mande vídeos com flagrantes, denúncias ou curiosidades para o WhatsApp do Jornal da Alterosa. 8814 1360 Código 31, esse número que aparece aqui no telão.